Senhor, para nós é uma honra imensa recebê-lo aqui no lançamento do Instituto Direito Periferia e queria agradecer muito todo mundo que está aqui assistindo a gente. Vamos começar daqui a uns cinco minutinhos para dar tempo de entrar os outros convidados, mais pessoas que vão assistir, mas é uma honra imensa recebê-lo aqui, ministro. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? É um prazer para mim também, Ana Maria, estar aqui com vocês. Você pode imaginar, eu estou a 250 quilômetros de São Paulo, estou aqui no Clube da Cidade, porque estou num compromisso, eu consegui uma sala emprestada no Clube da Cidade para conseguir participar desta transmissão. Tive muita dificuldade aqui para conseguir uma conexão decente, aceitável. Olha, a Mônica está aí, mas é uma grande satisfação estar com vocês todos. Eu acho uma iniciativa espetacular, viu? Muito obrigado pelo convite, estou honradíssimo, muito honrado. A satisfação é toda nossa, nós que estamos muito honrados com a sua presença. Que bom que a pandemia permite que a gente consiga fazer esses eventos à distância, porque, enfim, muito bom ter o senhor aqui. E a Juliana Borges, que é a nossa outra convidada de hoje, também já entrou. Também é uma honra imensa recebê-la aqui, Juliana. Estou muito feliz com a sua participação. E estava falando que daqui a cinco minutinhos a gente vai começar, só para esperar algumas outras pessoas entrarem, mas logo, logo a gente começa, viu? Muito obrigada para os dois. Mas ficou um evento enorme, puxa vida, acompanhando de longe as notícias. Não é fácil, viu? Reunir tanta gente em torno de um evento cultural. Parabéns. Muito obrigada, ministro. Obrigada. 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 Eu queria já agradecer algumas presenças que estão aqui também com a gente. Beto Vasconcelos, Marco Aurélio Carvalho, o Leandro Raca e o Rodrigo Siqueira, da FENED, também. É uma honra ter vocês assistindo aqui o evento. Estamos só esperando a Daniela Lima, jornalista, entrar, porque ela vai fazer a nossa mediação. E assim que ela entrar, a gente já dá início ao evento. Obrigada. Obrigada. Eu vou te dar início ao evento. Muito obrigado pela presença de todos e todas aqui, todos. Já já vamos começar. Eu sou o Lelo, presidente aqui do nosso Instituto Direito e Periferia. Uma saudação, uma honra ter a presença de tantas pessoas incríveis aqui nessa tarde, nessa noite. Nossa, a mediadora Daniela Lima entrou aqui, então acho que a gente já pode começar a dar andamento ao evento. Daniela, é uma honra ter a senhora como mediadora. Muito obrigada pela sua presença. E acho que se tudo bem por você, a gente já pode ir dando início. Tenho que liberar o microfone da Daniela. Eu já liberei o microfone da Daniela. Tenta ligar, por favor. Pronto, acho que agora funcionou. Vocês me ouvem? Um pouquinho baixo, mas acho que está assim. Está bom, está ótimo. Deixa eu tentar. Tem alguma coisa que eu possa fazer com o volume aqui ou não? Vocês aí. Não, está perfeito agora, Daniela. Joia. Deixa só eu mutar todas as outras coisas que podem nos dar problemas. Estou aqui. Só um minutinho. Ana, você me ouve? Sim, está ótimo, eu sou. Joia, eu quero só checar as pessoas, os parceiros que a gente precisa mencionar. Então, prerrogativas, o canal do Conde, Conju, TVT e Jornalistas Livres. É isso? Isso, certinho, Daniela. Eu acabei de reparar, na verdade, que a Deise, que vai fazer nossa intervenção cultural, ainda não entrou. Então, eu vou ligar para ela rapidinho para ela entrar e daí acho que dá para esperar. Ainda um minutinho para começar, tudo bem? Está ótimo. Enquanto isso, eu vou arrumando tudo aqui. Está bom, obrigada. Já já a gente começa, gente. Obrigada. 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 Gente, boa noite. Eu vou aproveitar esse momentinho só para falar um oi para vocês. Eu segurei um pouquinho para falar boa noite, porque eu passei hoje o dia dando aula, então precisava tomar uma água. Boa noite, ministro Lewandowski, estou vendo aqui várias caras conhecidas, Morelo de Carvalho, Felipe de Paula, Thaís e aqui Pacheco, Lelo, que conheço há muitos anos e não vou entregar há quantos anos exatamente para não entregar a idade. Mas estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Um prazer enorme. Felicidade é toda nossa. Deixa eu já também dar o meu boa noite. Oi, ministro. Prazer ver o senhor aqui depois de tanto tempo. Marco Aurélio também está aqui conosco. A Ana já falei com ela. Gente, é um prazer aqui, vou fazer tudo, tentar correr, quer dizer, tentar fazer com que tudo corra da forma mais leve e produtiva possível. Qualquer coisa, falem comigo, a gente vai corrigindo rotas aí, mas é um super prazer, estou muito feliz, acho super importante a iniciativa. Obrigada, obrigada. Vamos juntos. Quando a Ana der o sinal verde, a gente começa a voar. Estou só por você, Ana. E tem que falar para a Mônica parar de me mandar mensagem. Muito bom. A Deide, na verdade, já está entrando, então acho que daqui a menos de um minutinho a gente já consegue começar. Eu aviso a Daniela quando eu ver que ela está aqui, tá bom? Fechado. Está escuro, né? Aqui. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado. Você que manda, Ana. Se quiser, eu faço a abertura e já passo a palavra direto para o ministro. Não, eu acho que podemos passar para o Lelo Belém, o presidente do Instituto, para ele fazer a apresentação e depois para a Thais e para a Checo também, que é a nossa coordenadora pedagógica. Mas a Deise atrasou e, como o ministro Lewandowski tem horário, acho bom a gente ir passando as falas e, quando ela entrar, ela faz a intervenção cultural que ela vai fazer. Mas eu queria só aproveitar para agradecer a Juliana Borges, que falou com a gente agora, e queria muito agradecer também o Felipe de Paulo, o Pedro Serrano e o Roberto Pichelli, que também estão aqui acompanhando o evento, além da Luana. Muito obrigada, gente. É uma honra imensa receber vocês aqui. Então, vamos lá? Podemos abrir? Só me dá o sinal. Podemos começar, sim, por favor. Olá a todos. Muito boa noite. Eu sou Daniela Lima, eu sou jornalista, apresento um jornal aqui na CNN Brasil, estou falando com vocês direto do trabalho. Queria agradecer primeiro a oportunidade de participar do lançamento de um projeto que eu considero valoroso e que une ideias tão importantes e que muitas vezes no Brasil ficam dissociadas, Instituto Direito e Periferia. Acho que no Brasil de hoje, mais do que nunca, essas duas ideias precisam estar alinhadas. Eu vou deixar para o Lelo Belém, que vem daqui a pouquinho aqui explicar qual é a ideia do Instituto. Antes, preciso fazer um agradecimento a uma série de parceiros que estão retransmitindo esse nosso evento. O Instituto Prerrogativas, o canal dele, está ali também nos ajudando, esse grupo valoroso. A gente vai ter uma fala aqui do Marco Aurélio de Carvalho daqui a pouquinho. A gente está também sendo retransmitido pelo canal do Conde. O Conjur está retransmitindo esse evento, a TVT e também o Jornalistas Livres. Vocês já veem aqui o nosso primeiro expositor, digamos aqui, dispensa apresentações. Antes de passar para o Lelo, quero dizer que acho que poucas pessoas espelham tanto. A ideia é que talvez o Instituto queira passar, e por isso é importante, o ministro Ricardo Lewandowski, que é um ministro que tem um papel muito importante na defesa do Estado enquanto garantidor de direitos no Brasil, a trajetória dele no Supremo, deixa isso muito clara, é um docente. Virá falar com os penes, antes, onde eu vou apresentar mais um pouquinho, não que seja necessário, da biografia do ministro. Léo, boa noite, prazer em conhecê-lo ainda aqui virtualmente. Obrigada pelo convite para a mediação. Explica para a gente, todo mundo que está nos acompanhando, qual é a ideia do Instituto Missão que vocês nascem com esse nome valoroso, Direito e Periferia. Boa noite. Olá, boa noite, todo mundo. Boa noite, Daniela. Boa noite, pessoal. A gente está pedindo para fazer o compartilhamento aqui do nosso documento de lançamento para a gente conversar um pouquinho com cada um e cada uma de vocês nesse primeiro momento. A ideia nossa, quando a gente criou o Instituto Direito e Periferia, isso veio de uma união de operadores do direito num primeiro momento, mas depois que a gente se juntou com lideranças periféricas, com coletivos, com associações de bairro, com movimentos que atuavam nesses territórios, e a gente resolveu construir essa iniciativa que está dando início hoje. Vai ser muito importante esse momento. Para nós é muito interessante contar rapidamente como isso surgiu. No começo da pandemia, todo mundo sabe que a gente viveu uma situação muito grave, muito drástica para o conjunto da nossa população. E aí uma série de operadores do direito, de advogados, de bachareis, de acadêmicos, começaram a se reunir para pensar como a gente ia trabalhar algumas iniciativas com as quais a gente já atuava em nosso campo, como a gente ia fazer para a gente viver essa nova situação, esse novo normal, entre muitas aspas. E aí começamos a fazer muitas discussões, a auxiliar nos nossos projetos, construir uma rede que trocava informações, auxiliava em projetos, em assessoria, que rediscutia esse novo momento. E aí a gente, dessa ideia, dessa iniciativa, resolveu ter um coletivo mais perene. Um coletivo que foi se juntando até a gente chegar nessa forma, que é uma forma que para a gente não faz sentido ser só uma forma de operadores do direito. Nós resolvemos que era importante estar no mesmo espaço e trazer para esse espaço aqui lideranças periféricas e operadores do direito em conjunto. E acho que é um pouco esse simbolismo do que a gente quer trazer hoje. E aí é por isso que eu tenho muito a agradecer a você, Daniela, ao ministro Lewandowski, que foi meu professor lá na Faculdade de Direito da USP, e a Juliana Borges, parceira de caminhadas de tantos projetos em conjunto. Mas para contar um pouquinho mais como a gente articulou esse processo com as lideranças periféricas, eu queria convidar aqui a Thaís, que está na nossa equipe, na nossa direção, que ela chefia a nossa coordenação pedagógica. Vai lá, Thaís, com você agora. Gente, boa noite. Para mim é uma honra imensa poder estar aqui, fazendo parte desse evento tão potente. Quero saudar a todas, todos e todes, principalmente o ministro Lewandowski, a Daniela, a Juliana Borges, que é uma referência na academia para mim, e dizer que eu, enquanto uma liderança comunitária, militante do movimento de luta por moradia, uma mulher nordestina que veio para São Paulo com sua família ainda muito jovem, tive que abandonar os estudos para me dedicar integralmente aos cuidados dos meus irmãos e à sobrevivência, à luta pela sobrevivência, que foi muito árdua nesse processo, onde vi muitos jovens como eu se perderem, muitos entrarem para o mundo do crime, muitos morreram, enfim. Foram muitas coisas pelas quais eu passei, mas fiz o EJA, através do ProUni, com a Bolsa 100%, consegui me formar em pedagogia, e hoje estou mestrando na faculdade de educação da USP. Toda essa minha trajetória de luta e de muita resistência me deu motivação para estar aqui e aceitar esse convite do Direito e Periferia, de construir junto esse projeto e ser coordenadora pedagógica do Direito e Periferia. E eu vou dizer porque eu aceitei, porque 50% dos cargos serão destinados para pessoas pretas, para pessoas periféricas, estarem na direção desse projeto. Porque a gente não quer estar num projeto e ser apenas meros coadjuvantes. Eu não quero que pessoas como eu, outros jovens, tenham que passar pelo que eu passei para chegar onde eles queiram chegar. Eu quero que eles tenham acesso aos seus direitos fundamentais em tempo e idade ideal. E o Direito e Periferia, nesses tempos sombrios que nós vivemos hoje, de tantos ataques à nossa democracia, ele representa isso, ele representa a resistência do povo preto, ele representa o enfrentamento a toda essa política de extermínio do povo periférico, de uma segurança pública que tem, hoje em dia, um objetivo de exterminar o povo preto. É assim que eu vejo e por isso acho tão importante a gente trazer essas atividades que dialoguem com a realidade que as pessoas enfrentam na periferia. A missão da coordenação pedagógica será juntar o juridiquês dos tribunais, o juridiquês do direito com a realidade cotidiana que as pessoas vivem na periferia. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? E, enfim, a nossa perspectiva é ter atividades dialógicas que tratem os assuntos numa perspectiva sempre horizontal. Como diria o Paulo Freire, não existe imparcialidade. Todos somos orientados por uma base ideológica. E eu acredito que a base ideológica do direito e periferia é uma base ideológica da inclusão e da construção de um país realmente mais justo para todos e todas. Então, por isso, eu quero agradecer demais a presença de todos e dizer que contem comigo. País, e muito inspiradora a sua fala, a fala do Léo também, e interessante que no momento em que você falava sobre a necessidade de manter posições para que, inclusive, muitas vezes, o debate para alimentar a democracia, debate esse que tem sido atacado, a gente viu aqui, não sei se todos perceberam, mas acho que é sempre bom tratar abertamente, que tentaram, inclusive, invadir esse lançamento, esse evento. Veja como é, a gente nem começou. As pessoas estavam apresentando, vai haver um debate de ideias. Os fundadores do Instituto têm sua posição e convidaram gente com posições neutras e distantes das dele, inclusive porque respeitam o contraditório e o debate. Exatamente nesse espírito, então, a gente vai seguir, sim, com o evento. Vai seguir mostrando, inclusive, para aqueles que tiverem coragem de persistir e ouvir um pouco do que é diferente do que você pensa, que dá para conviver e dá para conviver bem. E que, pelo contrário, você não vai sair daqui pior, você vai sair daqui mais rico. Teve contato com uma realidade que não é a sua, que você desconhece, a gente te convida. Fique, não precisa sair. Fique em paz, mas fique, porque você vai sair daqui certamente mais rico. Thaís, eu vou aproveitar, então, a belíssima história que você contou e vou jogar a palavra para ele, que tem horário e que destacou um tempo para vir aqui conversar conosco, para vir aqui explicar, entender, trazer a mensagem dele a respeito de uma ideia, que é a ideia, acho que, matriz do Instituto, o Instituto Direito e Periferia, que é um pouco a coluna vertebral da atuação do ministro Ricardo Fernandóvis, ministro que não se assusta com o ataque, ministro que presidiu o Supremo Tribunal Federal em um dos momentos de maior tensão política na história recente do Brasil, arcou com a consequência, ministro, se os ataques virtuais fossem todos, o ministro ligou com mais do que isso, manteve posições históricas em defesa do papel social do Estado, inclusive no que diz respeito a empresas estatais, garantindo consulta ao Congresso, no caso de projetos que muitas vezes possam ter alguma divergência com o que realmente pensa a sociedade. Ministro Ricardo Fernandóvis, que tem posições garantistas, suportou o fato da crítica, quando o garantismo era a minoria do Supremo Tribunal Federal. Garantismo hoje, ministro, está sendo cobrado como pré-condição por integrantes do próprio Congresso para que você analise o nome ao Supremo Tribunal Federal. Ministro Ricardo Fernandóvis, que é um professor, parabéns pelo seu dia, ministro. Ministro Ricardo Fernandóvis, que tem um pensamento contra-majoritário e está acostumadíssimo ao embate democrático. Ministro, como a gente joga limpíssimo, não teve combinação prévia, não tenho ideia do que o ministro preparou para o lançamento, mas queria, ministro, se o senhor tivesse um segundo, deixar uma provocação aqui, né? Tem uma imagem, quando eu recebi o convite da Ana para fazer a mediação do evento, que me veio imediatamente na cabeça. É a imagem daquela moça, que agora está, inclusive, na televisão, aparentemente foi parar num reality show, que estava, em plena pandemia, numa festa, num bairro nobre aqui de São Paulo, festa que foi fechada pela fiscalização, e ela disse, vai para a favela, vocês têm que ir para a favela. Isso me marcou, ministro, porque a gente tem duas frentes a isso. Se você buscar pelo que a Thais disse, você tem uma população que, muitas vezes, não tem ideia de seus direitos, direitos garantidos pela Constituição, e você tem, do outro lado, uma elite que é minoritária e que não enxerga essa população como detentora dos mesmos direitos que ela. Com essa provocação, eu dou de novo meu boa noite. Peço desculpa se me alonguei, ministro. Ricardo Levan Dossi, senhoras e senhores. Obrigado a todos. Boa noite a todas e a todos. Permito-me fazer um cumprimento formal, como é de praxe. Inicialmente, a nossa apresentadora, de quem sou fã, admirador de muito tempo, desde os nossos contatos, quando ela trabalhava na Folha de São Paulo. É uma jornalista corajosa, combativa. É uma jornalista absolutamente profissional, que não se afasta da verdade, custe o que custar. E também, como todos nós que defendemos o direito, defendemos a verdade, pagamos o preço. E a Daniela tem pago o preço, sim. Todos nós somos testemunho. E, por isso, ela só cresce em admiração de todos nós. E tenho certeza que, por isso, ela é a âncora deste lançamento que se faz hoje à noite. Então, cumprimentando a Daniela. Cumprimento também o presidente, Marco Aurélio Polini Belém. Cumprimento a diretora de projetos, a Ana Maria Bergamo, a coordenadora pedagógica, Thaís Pacheco, que nos brindou com belíssimas palavras. Quero cumprimentar o presidente da OAB, que não sei se está presente virtualmente, mas está presente no convite, que é também o patonier da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, combativo, lutador em prol da democracia. E o nosso querido doutor Marco Aurélio de Carvalho, diretor do grupo Prerrogativas, que é um expoente da defesa dos direitos fundamentais, sobretudo dos direitos do cidadão em juízo. Cumprimento também uma personalidade importante, que é a Juliana Borges, que está presente. Sei que existem muitas pessoas que nos brindam com a sua participação, mas, infelizmente, como o tempo é escasso, muitos vão falar. Eu também me dispensarei, com a licença de todos, de fazer um cumprimento mais amplo, como deveria ser. Dizer, então, inicialmente, que tem uma grande satisfação mesmo, um grande prazer, uma honra, de participar desta importante e inovadora iniciativa, que é o lançamento do Instituto Direito e Periferia IDEP. E esse lançamento se dá num momento muito importante da história do Brasil e do mundo, onde crescem os antagonismos, crescem os ódios, crescem as incompreensões, em que, lamentavelmente, muitos setores do próprio Estado brasileiro incentivam esse Estado de coisas. Portanto, é importante que surjam vozes contrárias, vozes que se oponham a esse status quo, esse modo de se relacionar na sociedade, esse modo com que o Estado desempenha ou não desempenha o seu importante papel. A primeira observação que eu me permito fazer, até como professor de teoria do Estado, há 40 anos, e hoje é o nosso dia, o dia dos professores, é uma categoria tão sofrida, é dizer que o direito, infelizmente, como manifestação por excelência da vontade do Estado, ou, em outras palavras, é a própria manifestação da soberania popular, ou deveria ser, ele não alcança todos os brasileiros. ele não chega a todos os rincões deste maravilhoso país continental, que é o Brasil. Quer dizer, e todos nós sabemos, existem bolsões em nosso país, onde não há Estado, justamente porque não chega o direito. e isso ocorre especialmente nas periferias, sobretudo nas grandes cidades, nas comunidades, não raro, dominadas pelo crime organizado, exatamente porque o Estado não chega, o direito não chega, o direito é a voz do Estado, o Estado se expressa por meio do direito, ele não fala palavras comuns, ele se manifesta pelo direito, e o direito não chega à periferia. É por isso que é, a meu ver, extremamente louvável, essa iniciativa, a criação do Instituto, que pretende, justamente, tem, dentre os seus objetivos, levar o direito à periferia. Quando o Estado não penetra em determinados bolsões do país, o que acontece? quando não há direito, não há serviços públicos, não há justiça, não há segurança, não há educação, não há saúde, não há assistência social, ou seja, aqueles que vivem na periferia hoje estão despojados do quê? Fundamentalmente, de sua cidadania. Então, eu tenho aqui, comigo, que a grande missão, que está implícita no objetivo, que está no estatuto constitutivo desse novo Instituto, é levar, antes de mais nada, a cidadania à periferia. A cidadania, àqueles que nada têm, aos despossuídos. isso me parece algo extremamente importante. Trata-se, como missão desse Instituto, que agora surge, antes de mais nada, incorporar aqueles que estão fora da sociedade à sociedade organizada, ao Estado, à polis, especialmente polis, como os gregos entendiam, pelo menos 2.500 anos atrás, a polis, que era a sociedade organizada, e da qual todos os cidadãos, pelo menos em teoria, tinham a possibilidade de participar. Então, quero dizer que esta é uma missão, ao meu ver, extremamente nobre, extremamente importante, levar o direito à periferia, significa, antes de mais nada, levar a civilização à periferia. Porque o direito tem, antes de mais nada, claro, o direito tem problemas, o direito nem sempre é feito para todos, o direito é produzido por uma elite, o direito, muitas vezes, mantém privilégios, mas o direito tem, mas o direito tem, sim, tem, sim, uma missão civilizatória, uma função civilizatória. E aqui, entre nós, como nós sabemos, o que, qual é a alternativa à civilização, é a barbárie, realmente. E, infelizmente, é preciso dizer, isso todos nós constatamos, no nosso dia a dia, a pandemia agravou essa Constituição, existem grupos ou populações, lamentavelmente, cada vez mais extensas, que vivem numa situação de barbárie, uma tristeza imensa, quem anda de carro pela cidade, não pode deixar de ver aquelas pessoas nos pontos de ônibus, voltando de uma jornada de trabalho extremamente cansativa, e vão tomar dois, três, quatro ônibus até chegarem em suas casas, nas periferias, em situações de habitação e de vida absolutamente precárias, mas o que nós estamos vendo, antes de mais nada, são pessoas tristes, pessoas tristes. Eu penso que a grande missão que nós temos hoje, é claro, ao lado de levar o direito para a periferia, enquanto função civilizatória, é, antes de mais nada, recuperar a alegria das pessoas. Eu, esses dias, recebi pelo celular uma mensagem muito interessante de um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, que diz o seguinte, que a tristeza interessa ao autoritarismo, porque o Estado autoritário consegue, com muito mais facilidade, dominar as pessoas tristes. A alegria é um modo de combater o autoritarismo e, evidentemente, também o totalitarismo. Uma das funções extraordinárias que eu verifiquei, um dos escopos, um dos objetivos do Instituto, é justamente esse aspecto pedagógico. Tem impressão que alguém disse, não sei se foi a Daniela ou se foi a Thaís, que é preciso, antes de mais nada, desmistificar a expressão do próprio direito. Os operadores do direito, infelizmente, se expressam em juridiquês, em latim, é preciso fazer com que o direito seja compreendido pelos leigos, compreendidos por aqueles que devem ser atingidos por ele, mas não apenas isso, por aqueles que vão e devem utilizar o direito como um instrumento de transformação social, para utilizar o direito como instrumento de transformação social, é preciso entender, em primeiro lugar, o que é o direito, qual é o instrumental que envolve o direito, como é que o direito pode ser utilizado para conquistar avanços sociais, enfim, avanços econômicos, avanços culturais, e esta missão do Instituto me parece extremamente relevante. Eu, outro dia, numa aula de pós-graduação, estava dizendo aos meus alunos que é muito importante que os operadores do direito tenham uma visão política do direito, não no sentido de político-partidária, mas compreender realmente o direito em suas várias facetas, entender que o direito é um instrumento de conformação dos comportamentos sociais, mas que trazem dentro de si um determinado componente axiológico, um determinado conjunto de valores. Então, é preciso entender quais são esses valores que estão íncitos no direito que integram o direito, olha eu aqui usando uma palavra difícil, mas que fazem com que os comportamentos na sociedade se dirijam num determinado sentido. Então, é preciso, penso eu, não apenas utilizar o direito para os avanços sociais e culturais, os avanços, enfim, civilizatórios, mas é preciso também compreender o que existe dentro do direito para mudar o próprio direito em benefício daqueles que nada tem, dos despossuídos, daqueles que vivem na periferia. A Daniela Lima disse muito bem, quer dizer, nós temos hoje em certos setores, sobretudo setores dominantes, setores do próprio Estado, um discurso excludente, um discurso que indica que o direito é para poucos, o direito é para uma elite, mas o direito não é para poucos, o direito é para todos, ou pelo menos deveria ser para todos. Eu penso que a grande missão, é claro que essa missão é uma missão não de curto prazo, uma missão de longo prazo, esta é uma missão que está inserida nos propósitos desse novo Instituto Direito e Periferia. Então, são brevíssimas palavras que eu quero pronunciar nesse momento, até para não monopolizar o tempo, mas dizer que auguro, desejo ao Instituto Direito e Periferia muito sucesso, uma longa vida, porque eu tenho certeza que ele se somará a outros instrumentos importantes que os operadores do direito têm para cumprirem a promessa dos constituintes de 88, sobretudo a promessa que está no preâmbulo da nossa Constituição cidadã, que é a de transformar a nossa sociedade numa sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Tenho certeza que aqueles que fazem parte neste momento de criação desse Instituto e aqueles que se incorporarão, e sei que já há um número muito grande de integrantes desta nova Associação Civil, certamente estão empenhados nesta missão importante. Muito obrigado a todos por este convite que muito me honra, eu vou ficar mais um pouco porque quero ouvir mais algumas pessoas falarem, mas infelizmente depois terei que me retirar. Obrigado, Daniela, prazer em revê-la, sempre segura, atenta, profissional, e muito obrigado a todos os demais que nos assistem e participam do evento. Boa noite. Ministro, a gente, eu agradeço, em nome, claro, do Instituto que está nascendo, o Lelo Belém quer falar novamente na presença do senhor, quer manifestar a posição do Instituto, a gente está acompanhando, o ministro não distribuiou, vocês viram, a gente segue, é um evento aberto, ele seguirá assim, e eu renovo o convite, você que está contrariado com o Instituto que defende a ingresso do direito na periferia, permaneça aqui porque, ouvido, e a gente inicia com essa estatura de fala do ministro Ricardo Lewandowski, que certamente você saía daqui mais rico. Antes de devolver a palavra ao Lelo, ministro, eu queria muito fazer um registro que por um lapso me faltou aqui na apresentação do senhor, como se fosse necessário fazer, mas fiz ministro Ricardo Lewandowski que é responsável por uma série de decisões que garantiram a Brasil vacina, isolamento, distanciamento, eu ministro como uma pessoa que tem muitos irmãos, pai, mãe, vivos, graças a Deus, tios, família, agradeço como cidadã a posição à defesa que o senhor fez da saúde e do bem, maior bem jurídico que nós temos que é a vida. Lelo, por favor. Muito obrigado, muito obrigado, Daniela, muito obrigado, ministro, fico muito feliz com essas palavras do ministro, com todos os comentários e essa fala tão importante da Daniela, queria pedir algumas desculpas para as pessoas que estão aqui, que tiveram que acompanhar no chat ataques, esses processos que são processos que atacam a nossa democracia, atacam o processo em que a gente deveria conviver, ter uma igualdade de ideias, um processo de troca, de opiniões, de livre expressão. Mas nós continuaremos com muitas vozes. A importância de um instituto como esse é que a gente consiga democratizar as vozes, quem tem direito a falar, que outras pessoas sejam escutadas e nós seremos escutados. Esse é um pedaço do processo, essa é uma parte das palavras que eu trago das lições de hoje que eu acho que a gente está tendo nessa aula. E aí, por isso que eu queria agradecer o meu professor, professor Ricardo Lewandowski, queria agradecer os professores e as professoras que eu tive aqui. Eu vi que o professor Pedro Serrano acabou de avisar que tem que sair, mas tem vários professores nesse processo. Tem o meu professor que trabalhei com ele na Secretaria de Direitos Humanos do município de São Paulo, Felipe de Paula, tem a ouvidora da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a Marina Derma, que integra o Conselho Nacional das Ouvidorias das Defensorias Públicas. Eu acho que a gente tem vários professores do mundo jurídico aqui e tem também a professora Juliana Borges e as professoras e as professoras como a Thaís, como o Tias Maria, a Adriele, a Deméria, as pessoas que estão aqui, Ricardo, as pessoas que estão aqui na diretoria do nosso instituto, no conjunto da nossa equipe, que nos ensinaram a ver e a repensar toda a nossa atuação. Acho que uma parte do processo das lições de hoje a gente tem trazido aqui, na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e das conversas que a gente vai tendo nesse espaço. E, mais do que isso, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de transformar todos nessa posição de educando o educador, que é como a Thaís e trouxe alguma questão que o Paulo, uma premissa que o Paulo Freire trouxe para a gente. Eu acho também, só para terminar e para devolver a palavra para a nossa mediadora, eu queria só dizer que nós estamos numa situação muito abertos para receber um conjunto de pessoas interessadas, interessadas, voluntários. Nós vamos fazer isso, todas as pessoas que estão aqui que se inscreveram ou as pessoas que nos acessarem pelo nosso e-mail direitoperiferia arroba gmail.com ou que entrem nas nossas redes sociais no endereço direitoperiferia, todos serão muito convidados, nós atuamos nas diversas áreas do direito, nós trabalhamos com uma série de coletivos periféricos, de associações de moradores, de grupos, de empreendimentos que a gente ajuda a trabalhar a construir e potencializar esse projeto. Acho que, com essas muitas vozes, construindo essa ecologia de saberes nessa grande rede que a gente tem que formar, nós vamos conseguir garantir o Estado Democrático de Direito e construir mudanças. Como a gente sempre diz aqui no Instituto, nossa tarefa é ir de casa em casa, de coletivo em coletivo, de quebrada em quebrada, até que a gente consiga construir a mudança em conjunto. Valeu, obrigado, professor, obrigado, Daniela, obrigado a todo mundo que está presente nesse momento, obrigado a todos os meus professores e professoras que estão aqui com quem a gente no Instituto aprende todos os dias. Valeu, Daniela. Imagina, Lelo, eu adorei, mas do jeito que ele falou parece que a gente está indo embora. Mentira, a gente está só começando. E o que vem pela frente é tão bom que o ministro Ricardo Evoz que tem um compromisso vai seguir aqui um tico mais conosco, gente que defende o Estado Democrático de Direito, você pode estar se posicionando em todo o espectro, cabe todas as ideias da direita até a esquerda, aqui a defesa do Estado Democrático de Direito é isso, dialoga-se com tudo, só não se dialoga com quem não quer a democracia. E aí, isso é excluído pela própria democracia, um recado que o Supremo vem dando de maneira muito clara em suas decisões. de novo, então, um agradecimento ao ministro Ricardo Luma Dovis que olha só quem chega para conversar com a gente agora. Ela se apresenta como uma mulher que é feminista, que defende sim as minorias, os interesses das mulheres, mas também traz um olhar bastante agudo sobre o que é ser negro no Brasil, como funciona o nosso sistema de encarceramento. A gente vai ouvir agora a escritora Juliana Pontes, ela é autora de encarceramento em massa e também da obra Prisões, Espelhos de Nós. Não preciso dizer, ela vai chegar em instantes, já atuou no serviço público, atuou ali durante a gestão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Deixa eu ver se a Juliana já aparece aqui para conversar conosco. Juliana, deixa uma provocação inicial, de novo, a gente está jogando super limpo aqui com todo mundo, então, ninguém comprou nada com ninguém, só tem fera, então, vai todo mundo no improviso. Juliana, eu acho o título, você nunca julgou um livro pela capa, às vezes, o ditado, o chavão, é uma coisa que ninguém consegue derrubar, porque é muito bom, esse é um deles, mas o título do seu livro, do seu segundo livro, esse título, 2019, Prisões Espelhos de nós, eu acho ele muito provocativo e ele causa uma reflexão imediata. Primeiro, porque acho que fala muito sobre você, Marber, que é negra, e fala sobre nós enquanto sociedade, né? As nossas prisões estão cheias de pessoas que esperam muito que nós somos enquanto sociedade. é com alegria e um enorme prazer que eu vou participar de uma conversa com você pela primeira vez, bem-vinda, Juliana Valdos. Olá, boa noite a todos, todas e todes, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, eu queria cumprimentar, vou cumprimentar algumas pessoas e eu quero que todas se sintam cumprimentadas em nome delas, na figura do ministro Ricardo Lewandowski, que é uma importantíssima referência para todos nós, a Daniela, prazer imenso te conhecer aqui, estar aqui com você hoje, o Marco Aurélio Urini Belém, é até estranho chamar o Lelo de Marco Aurélio, porque nós nos conhecemos há tanto tempo, a Thaís Ipacheco, a Ana Maria Bergamo, que fez o convite, e antes de trazer algumas reflexões aqui, dizer que fiquei muito feliz de ver que sou colega de alma mater do professor e do ministro Ricardo Lewandowski na escola de sociologia e política de São Paulo, então fiquei super feliz com essa, então vejo que assim, fazendo uma leve brincadeira aqui, acho que estou no caminho certo, então, estando ali nessa escola, então me sinto muito honrada de estar aqui hoje, principalmente celebrando essa importante iniciativa, queria me posicionar aqui, que hoje falo como uma escritora, uma pessoa que pesquisa política criminal, mas fundamentalmente como uma mulher negra periférica, como uma pessoa que tem como perspectiva o abolicionismo penal, mas que sabe que a gente tem passos ainda a caminhar nesse sentido, então se a gente conseguir garantir direitos constitucionais, eu já considero um imenso avanço diante da conjuntura política em que vivemos, numa sociedade que considero uma sociedade como a brasileira que é extremamente punitivista, então falo de um lugar em que infelizmente na minha trajetória, na minha vivência, na minha perspectiva, em que o direito infelizmente não é visto como um mediador, como um garantidor de direitos, mas como um espaço e principalmente o direito penal de controle, de marginalização, de manutenção de privilégios e desigualdades e que eu considero que são desigualdades baseadas em hierarquias raciais, então a gente pensar que a política criminal ela tem histórico e sistematicamente sido um instrumento de controle e extermínio, de institucionalização do poder seletivo, que vai reduzir determinados grupos sociais a meros objetos e que vai submetê-los a coações e violências, portanto a política criminal hoje ela tem sido uma das ferramentas que eu considero das mais atuantes nesse sistema de dominação pelo qual nós vivemos que é sustentado pelo racismo, pelo machismo, pelo patriarcado e pelo capitalismo, portanto eu considero, inclusive me preparando para falar aqui com vocês hoje, eu encontrei inclusive um artigo do ministro Lewandowski que ele falava, questionava uma sociedade altamente punitiva e nos chamava a esse debate, alguns anos atrás ele escreveu esse texto que me mobilizou muito, então eu acho que nós temos que dialogar com essa realidade de uma sociedade que é altamente punitiva e a gente consegue perceber essa magnitude a partir das taxas de aprisionamento que nós temos, da amplitude, que eu considero uma imensidão, mais de 1.400 unidades prisionais que nós temos no nosso país, então a gente está falando de um poder penal que não é arbitrário e que é um eixo de imposição do poder do Estado pela violência, então quando eu falo que os sistemas punitivos eles são espelhos das sociedades, eu estou fazendo justamente uma provocação a partir de reflexões de quando a gente percebe uma população prisional que majoritariamente sequer terminou o ensino fundamental, a gente deveria se perguntar quais as motivações para isso, o que levou a esse cenário, então eu não acho que é por falta de vontade de estar no ambiente escolar, nós tivemos mobilizações há pouco tempo atrás de estudantes secundaristas ocupando as escolas para dizer que eles queriam um novo modelo de educação, um novo modelo educacional que eles queriam estar na escola, mas que eles queriam justamente uma escola como bem lembrou a Thaís e justamente hoje no dia do professor falar de Paulo Freire, mas uma educação que nos leva à libertação, que nos leva ao pensamento crítico, então quando eu falo que as prisões são espelhos da sociedade para a gente perceber que essas parcelas que são historicamente marginalizadas, que são sistematicamente controladas e no que eu considero o sistema prisional como um mecanismo de, como uma das ferramentas de extermínio da população negra, que nós precisamos perceber essa sociedade extremamente hierárquica, piramidal, de abismos, de forços de desigualdade, em que decisões se pautam por agentes externos, por uma lógica e uma ideia de padronização e chamando a atenção de que nós precisamos de espaços mais comunitários, mais horizontais, em que todas as partes sejam consideradas em igualdade nesse processo. então eu não queria ficar muito me estendendo aqui porque eu acho que esse é um momento de celebração dessa iniciativa e que eu acho que é fundamental quando se cria um instituto em que as vozes e a participação de pessoas das periferias são vistas para além de uma ideia de pensar as pessoas periféricas como objetos, como público, mas pensar a periferia como sujeita, como agente de transformação, como agente de reflexão e de construtora de saídas, de potencialidades, de alternativas. Então quando a gente pensa em periferia geralmente, a gente pensa em violência, a gente pensa em ausência, mas a gente tem no último período e há muito tempo na verdade muitas figuras e muitas lideranças apontando que as periferias também são espaços de oportunidade. Então as pessoas constroem alternativas, constroem saídas nas periferias e por que não utilizar esse espaço, esse caldeirão de inteligência, de criatividade para construir saídas e construir principalmente um país em que a igualdade e a garantia de direitos seja a mobilizadora e sejam fundamentos da nossa sociedade. Portanto, eu me posicionei aqui enquanto abolicionista penal, mas eu disse que enquanto a gente não alcança esse momento, essa oportunidade de uma mudança radical e completa da sociedade, a gente precisa avançar com instrumentos que tensionem essa relação, hoje estabelecida pelo direito penal, que escancarem esses intentos da política criminal vigente e que eu acho que o Instituto Direito e Periferia vem nesse sentido, dialoga nesse sentido. Então, quando eles falam que um dos objetivos é reconstruir o direito, eu leio como subversão dessa dinâmica que está colocada. Então, um espaço de estudos, de pesquisa, de formação, de percepção das periferias como espaço de riqueza e de produção de conhecimento. E por isso que eu me sinto muito feliz e muito animada com essa iniciativa e contem comigo para o que precisarem, estamos juntos, juntas, juntas e juntes nessa trincheira e digo mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês e eu acho que para finalizar de verdade, Daniela, eu acho que vou reassimar o que muita gente disse aqui. Acho que os ataques aqui, gente, mostram a importância desse instrumento que é o Instituto. Acho que eles nos dão mais ânimo. Se eles acham que vão nos derrubar aqui, todo o contrário. Eu, pelo menos, vim de uma escola em que a provocação e a tensão é vista como oportunidade. Então, saio mais animada e com mais vontade de contribuir com essa iniciativa e eu tenho certeza que muita gente aqui sente o mesmo. Então, boa noite e seguimos juntas. Juliana, muito bom e é ótimo te ouvir, Thais, maravilhosa, acho que eu vou adotar também, mas como eu tenho falar. Então, porque você usa uma palavra, quando você fala a gente subversivo, mas é um subversivo, o Brasil hoje anda tão literal e de tão literal cansativo, no sentido de ampliar, de mudar, de demorir, uma escola que o próprio ministro que agora já, de fato, nos deixou, admite, o que ainda é muito vinculado às elites. Então, é interessantíssimo e eu acho que é uma subversão que ela precisa acontecer no meio dos operadores do direito, no exercício do próprio direito, no produto do direito e no sujeito do direito, que é o que você coloca de uma maneira muitíssimo interessante. E para entender o quão subversivo é uma ideia simples, direito de todos e para todos, é só ver a reação ao lançamento de um projeto que honestamente não há ângulo impossível para dizer que não é meritório o direito de manter ele feliz. Bom, agradeço muitíssimo Juliana que falou aqui conosco, seguimos então aqui com a nossa programação, também vou reencontrar um personagem importante da nossa história, a nossa história é recente, então, foi alvo de um ataque muito incisivo que vai, entrou para os registros da história, um ataque que o afetou em diversas, digamos, camadas da personalidade, falava de um filho que havia perdido um pai, falava de uma camada política, porque esse pai foi perdido para a ditadura militar, foi assassinado, e também deslegitimando o exercício e a defesa do próprio direito, nesse caso, do direito de defesa, porque ele é ainda presidente de uma das entidades de classe mais importantes do Brasil, eu estou falando dele, o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, vem para cá conversar conosco, agora, eu tive a felicidade de entrevistar, inclusive, foi uma estreia no Pão da Viva, exatamente, nesse cenário, Felipe fez um discurso bastante incisivo, em defesa da memória, que faz muita falta para o país, e também do direito, Felipe, acho que já está aqui conosco, um prazer me encontrá-lo, um prazer ouvi-lo, qual subversivo é, Felipe, um instituto que propõe direito na periferia, boa noite. Gente, infelizmente, eu recebi uma mensagem da assessora do Felipe Santa Cruz e o... Não conseguiu ouvir? O voo dele mudou de horário e daí eles conseguiram me avisar agora no evento, mas infelizmente ele não vai conseguir vir. Daí eu acho que a gente poderia agora passar a fala para o Marco Aurélio Carvalho do Grupo Prerrogativas para fazer uma saudação em nome do grupo, que é um grupo que a gente se inspira tanto, que a gente admira muito e que a gente fica muito feliz de estar aqui presente e de estar transmitindo o nosso evento no canal deles também. Marco Aurélio é uma pessoa que apoia muito a gente em diversos projetos, é uma pessoa que é muito bom ter como parceiro e eu fico muito honrada de poder passar essa fala para eles. Tudo bem por você, Daniela, pegar um pouco a mediação aqui rapidinho. Você que manda, Ana, eu estou aqui de convidada, então vou só aproveitar e dar uma boa noite para o Marco Aurélio de Carvalho também, atuação muito importante. O Prerrogativas em si, quando foi lançado era o Subversivo, de subversão, ele entende e trouxe filhos, muitos filhos. Eu vou aproveitar e deixo para você a mesma pergunta, Marco Aurélio, como o Subversivo é lançar um instituto que quer direito na periferia. É muito bom, prazer em ver também. Prazer é todo meu, mais do que um prazer, é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui ao seu lado. Daniela, você que é seguramente uma das maiores jornalistas do país. Eu tenho o privilégio de te acompanhar há muito tempo e quero, portanto, reconhecer e aplaudir essa sua atuação. Jornalista realmente de altíssimo nível, sempre colaborando para o melhor debate. Quero também agradecer aos meus colegas de 22 de agosto. Tive a alegria também de presidir o Centro Acadêmico 22 de agosto. Quero fazê-lo nas figuras do meu querido Luan Prado, que está aqui. Receba o meu abraço virtual. Da mesma forma, na figura da minha querida amiga Ana Maria Bergamo, tem feito um trabalho incrível. Quero parabenizar e abraçar o presidente desse instituto, que é um jovem que eu admiro e acompanho há tanto tempo, que eu vou me permitir chamar de Lelo, com quem eu tenho aprendido tanto e há tanto tempo, embora ele seja jovem, a minha barba entrega, já está branca. Quero também, enfim, agradecer o privilégio de ouvir a Juliana Borges, que é uma das figuras mais inspiradoras com quem eu tenho a oportunidade de conviver. e eu falo isso com muita alegria, tenho acompanhado a trajetória luminosa da Juliana, é realmente uma alegria para o país ter uma intelectual desse tamanho, dessa qualidade. Realmente um privilégio, Juliana, parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Quero agradecer também e cumprimentar a Kenarick, que é, na verdade, uma figura incrível. A gente diz que a Kenarick é o judiciário dos nossos sonhos. E na figura do Álvaro Gonzaga, eu quero também parabenizá-los, todos aqueles que estão aqui reunidos, Pedro Serrano, Álvaro, o próprio ministro Ricardo, pelo dia dos professores. O ministro Ricardo não foi escolhido à toa, uma pena ele não estar aqui, já tive a oportunidade de dizer isso para ele, mas a Dani fez muito bem ao apresentar. Eu acho que ele é a própria resistência, e continua tendo posições sempre muito corajosas, posições contra-majoritárias e, assim como o grupo Prerrogativas e, como cada um de vocês que estão aqui reunidos, ele nunca se escondeu na conveniência do silêncio. Muito ao contrário, sobretudo quando se esconder na conveniência do silêncio não era apenas e tão somente uma omissão, mas uma omissão criminosa. Ele sempre reagiu, enfim, sobretudo aos reclamos de uma sociedade que estava e continua, de certa forma, ainda tendo os efeitos de um sentimento ávido de justiçamento. O direito virou, na verdade, infelizmente, um instrumento para essa sociedade de espetáculo. Ele virou um instrumento para disputa política e, notadamente, para disputa eleitoral. Infelizmente, nós tivemos que conviver nos últimos muitos anos com mazelas das quais nenhum de nós seguramente vai se esquecer. Já disse alguém em um editorial de um jornal internacional que o país sediou, no nosso sistema de justiça, o maior escândalo de que se tem notícia. mas o Supremo soube reacreditar, reacredibilizar parte, enfim, de todo esse prestígio que o nosso sistema de justiça perdeu quando reviu determinadas situações. Espero que agora o Congresso Nacional, em que pese, enfim, os reclamos de parte dessa plateia que continua ávida por esses sentimentos de justiçamentos, mas espero que o Congresso Nacional aproveite a oportunidade com a PEC 5 de discutir o papel constitucional que o Ministério Público tem que ter dentro da ordem democrática, dentro da ordem constitucional vigente. Nós temos que ter a coragem de enfrentar esse tema. Mas a Dani falou, e o meu tempo é curto e eu não vou me estender, vou procurar ser disciplinado, sobre uma provocação muito interessante que, de certa forma, nos une e reúne nessa noite maravilhosa do dia de hoje, né? O quanto é revolucionário a gente, enfim, estar participando de um lançamento como esse. Eu me lembro, quando eu ingressei na Universidade Católica de São Paulo, que eu costumo dizer, Lelo, que é a minha segunda opção, mas é a melhor opção, porque a PUC realmente é uma faculdade diferenciada, forma um ser humano com um compromisso social realmente muito diferenciado. Claro, todas as outras faculdades têm um papel importantíssimo, mas eu tenho que defender a minha segunda opção, né? Como diriam os franciscanos que estão aqui reunidos, mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas eu lembro que, quando eu entrei na PUC, eu me encontrei numa reflexão que talvez me levasse para um outro caminho, o caminho do jornalismo, que é uma atividade que eu sempre admirei, o caminho da psicologia, das artes, que eu não poderia, enfim, percorrer, porque eu não tenho habilidade nenhuma, nem sequer para fazer um desenho. A Juliana me conhece, deve imaginar, né? Realmente, eu sou muito descoordenado, não teria condições e habilidade para fazer isso, mas, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu me indaguei se realmente eu estava fazendo o que eu devia fazer, já que eu tinha já, digamos, uma militância vocacionada para um papel que eu acho que todo ser humano tem que ter, que é um papel verdadeiramente transformador na atividade profissional que resolvi abraçar. E eu me perguntava àquela altura, nos idos de 97, portanto, já faz muito tempo, quando eu ingressei na PUC, antes passei pelo Mackenzie, 96, e já saindo, né, do então terceiro colegial, agora mudou toda a terminologia, mas até que ponto o Direito poderia provocar essa transformação? Até que ponto o Direito era legitimador dessas diferenças sociais profundas que existem nos diversos segmentos da sociedade brasileira? Até que ponto o Direito era ter coragem de enfrentar o machismo estrutural e o racismo estrutural que envergonha a população brasileira que ainda insiste em acreditar na teoria de um homem cordial, um homem brasileiro, né? Como se pudesse, enfim, defender algo como, enfim, o que continua, de certa forma, defendendo, tendo que conviver com a vergonha de ter sido o último país do mundo e abolir a escravatura. Ter que conviver com a vergonha de ter sido um dos últimos países do mundo a criar uma universidade. Nós estamos hoje no dia, enfim, dos professores e a gente não pode deixar de falar sobre isso. E aí eu percebi, Dani, respondendo objetivamente a sua pergunta, que Direito é, sim, instrumento de poder para manutenção, enfim, dessas diferenças, mas é também, na exata medida, instrumento de justiça. E foi exatamente aí que eu passei a perceber que, na condição de advogado, de operador do Direito, eu poderia tentar fazer, pelo menos no meu espaço, com a minha militância, alguma diferença. E esse lançamento de hoje, em ente de alegria, de orgulho, eu participei da assistência judiciária do 22 de agosto, na época, fazendo um serviço parecido com esse, exatamente porque é esse sentimento que move o Lelo, a Ana, o Luan e todos os colegas que estão aqui reunidos. Esse sentimento, enfim, de transformação, esse sentimento de abraçar uma função que possa realmente fazer a diferença na sociedade brasileira. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso sistema de justiça tem um álbum preferencial, é a população pobre, preta e periférica. Nós sabemos e temos que conviver com as mazelas de um superencarceramento em massa que leva para os presídios brasileiros, que são escolas de criminalidade, essa que é a verdade, mais de 800 mil brasileiros, sendo que quase 40%, a Juliana sabe disso, melhor do que ninguém, é formada, na verdade, pelos chamados presos provisórios. Mas nós também sabemos que esse mesmo sistema de justiça tem condições e instrumentos para poder, de alguma forma, rever as injustiças que ele próprio gera, que ele próprio cria. Essa é a riqueza do direito. É uma contradição, a bem da verdade. Ele cria instrumentos para corrigir as distorções que ele próprio gera, que ele próprio cria, que ele próprio estimula. Mas, enfim, nós temos esses instrumentos e a gente tem que se valer de cada um deles. No momento em que o país chora a morte de 600 mil brasileiros por ações e omissões criminosas de um governo genocida, nós temos que nos apegar a esses instrumentos cada vez mais. O país voltou a conviver com a fome e com a miséria. Amanhã nós vamos ter um dia para comemorar, mas não sei exatamente se é para comemorar, Juliana. É o Dia Internacional de Combate à Fome. O Brasil já conseguiu, num passado recente, erradicar a miséria. Isso foi motivo de muita alegria. A Daniela, jornalista ainda mais jovem à época, seguramente acompanhava essas notícias. Não sei se já publicava alguma, que realmente é muito jovem, mas o país realmente conseguiu erradicar a miséria. Nós tiramos da miséria absoluta milhões de famílias brasileiras, mudando a realidade de um número enorme de cidadãos, dando oportunidade de famílias, pela primeira vez, comemorarem um diploma. Vejam como isso é transformador. Infelizmente, nós voltamos a conviver com a miséria, com a fome. Isso nos envergonha e entristece muito. Então, para encerrar, no dia de hoje, eu vou com certeza dormir com a cabeça tranquila, porque eu tenho companheiros valorosos com quem eu posso contar para tentar, de alguma forma, promover essas transformações. Lelo, Juliana, Ana, Luan Prado, toda a força do mundo, parabéns por essa iniciativa. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria. Nenhum tipo de invasão ou coisa qualquer vai ser capaz de tirar o brilho do dia de hoje. Não é à toa que vocês escolheram um ministro da envergadura moral, do ministro, Ricardo Lewandowski e uma jornalista da expressão da Daniela Lima para estarem hoje ao lado de vocês lançando esse instituto. Então, recebam o meu abraço, o meu carinho e a minha admiração incontida. Hoje é um dia de festa e eu queria realmente celebrar ao lado de vocês. Que bom poder contar com pessoas tão especiais, tão combativas e tão valorosas como as que estão aqui reunidas. Eu deixei de mencionar a Thaís e Pacheco, me emocionei com a fala dela, mas queria mencionar agora. Claro que eu deixei de mencionar uma série de outras pessoas, peço perdão por isso, mas não podia deixar de falar da Thaís. É isso, obrigado pelo privilégio de falar com vocês no dia de hoje. Realmente, como eu disse, vou dormir, Lelo, com a cabeça tranquila, vou sentir que realmente valeu a pena. Tantas noites que a gente gastou conversando sobre tantos temas. Juliana, querida, sempre lado a lado militando pelas melhores causas. É um privilégio, um prazer. Obrigado, Dani, desculpa se eu me estendi demais, mas é a emoção desse momento. E que orgulho de ser pukiano, viu? Estou vendo? Sempre pukiano aqui. Que orgulho, sempre 22. Olha, gente, falar depois de advogado é sempre um pipinaço, né? O que você faz depois disso? Tive a alegria de noticiar a saída do Brasil do mapa da fome, né? E estamos aí, não tem problema, o país tem, tem país para correr, vamos seguir noticiando, tem notícia para dar, o importante é isso. Marco, obrigada pela fala, agradeço muitíssimo, não se estendeu, trouxe pontos importantes aqui, inclusive no que diz respeito ao desafio, né? Ao desafio, disse, a Juliana falou bastante disso, o Marco traz um complemento dessa necessidade, não só de conscientizar o direito de que ele muitas vezes precisa ser melhorado, aprimorado, para que seja direito de fato, né? Para todos, mas também de conscientizar o sujeito que tem o direito e não sabe exercer ou buscar o direito, né? Infelizmente, nossa estrutura de defensoria pública no Brasil ainda é super enxuta, é pouco, é pouca gente, trabalha muito, mas é pouca gente para dar conta da quantidade de casos, exatamente como o Marco falou, infelizmente, uma parte da operação, uma parte do braço da justiça, que é a justiça que condena, e é importante que a gente saiba que é apenas uma parte, é só um tranco, um galho, numa árvore muito mais prondosa, ela tem uma vista míope mesmo, pretos, pobres e periféricos, não tem ainda defensor que dê conta disso, daí o valor de você criar sujeitos cientes de seus direitos, e muita gente pode ajudar nisso, o Instituto Direito da Periferia está aí, tem parceiros, eu chamo aqui, então, o Guiné Silva, ele é coordenador de fomento da Fundação Tide Setúbal, acredito que já está aqui conosco, e acho que pode contribuir não só para falar um pouco sobre a importância e o espaço que se tem para o Instituto que se propõe a fazer o debate e atuar na mão dupla, que é o que marca para mim o direito de periferia, atuar tanto no sistema quanto em bloco, dentro de casa, de quebrada em quebrada, como disse o Lelo, mas também da dificuldade de qual é o trabalho, qual é o espaço no Brasil para isso, será que o Guiné está com a gente, a gente já consegue trazer ele para cá, e a Silva de novo, coordenador de fomento da Tide Setúbal, será que ele está aqui conosco? Estou por aqui, sim, Dani, já estou aqui, já. Maravilha, muitíssimo boa noite, bem-vindos. Boa noite, Dani, boa noite a todos, todas e todes, é uma alegria poder estar aqui representando a Fundação Tide Setúbal nesse dia de festa, de celebração, que é o lançamento do Instituto Direito e Periferia, é uma instituição muito importante diante do contexto que a gente tem vivenciado no Brasil, e principalmente nas periferias, que tem sofrido demais com uma série de perdas de direitos, tem agravado, ainda mais com a pandemia, e com todas as políticas de desmonte dos direitos que têm afetado as populações empobrecidas no Brasil todo, e eu queria trazer acho que um olhar a partir da perspectiva do papel das fundações, institutos nas periferias, porque a gente parte muito de um trabalho dos últimos 15 anos, a partir da Fundação Tide Setúbal, entendendo que essa presença diária nos territórios, então olhando muito para esse papel do Instituto que atua na defensoria, mas também tem um papel de atuação conjunta com as periferias, sejam as pessoas, as organizações, ela vai permitir conhecer e reconhecer uma periferia também potente, não só aquela periferia na perspectiva da carência, mas uma perspectiva também da potência, da criatividade e da capacidade de renovação e inovação nesses territórios. Por outro lado, é importante também entender que não dá para a gente mascarar que há de fato uma segregação entre centro e periferia que reforça uma desigualdade, que reduz as oportunidades sociais e econômicas para quem vive nas regiões da cidade e destacando também a importância de tê-las como centro, como prioridade tanto no orçamento público, nas ações de investimento social privado, mas também na construção de políticas e na garantia de direitos quando se pretende uma busca pela equidade e pela igualdade nos territórios. Mas é importante acho que nessa atuação de parceria conjunta a gente poder perceber que as periferias são múltiplas, com características que se aproximam e também as diferenças que as tornam únicas. Por isso que a gente entende a partir desse trabalho potencial de um instituto como Direito e Periferia, que é importante ter, o Fim fala de uma premissa que o território importa e que ele tem que ser a diretriz nessa atuação institucional do Instituto. Nesse sentido, eu acho que é importante também iniciar uma atuação nos territórios com a perspectiva de conhecer também e apoiar outras iniciativas no enfrentamento das desigualdades, realizando sempre ações articuladas com diferentes agentes periféricos, atuando em diferentes territórios pelo Brasil inteiro e vale destacar que nesse movimento, nessas articulações, esses encontros que acontecem entre diferentes atores da sociedade nos apresentam uma série de possibilidades que vão nos encaminhando e nos mostrando a importância de também não querer reinventar uma coisa que já existe, de não querer reinventar uma roda, mas poder potencializar de fato aquilo que já existe nas periferias, ou seja, você ter um trabalho de reconhecimento das potências do território, somado a todo o trabalho de assessoria, de apoio que o Instituto pode proporcionar, ele pode também de alguma forma contribuir para uma série de inovações e novos jeitos de fazer que são importantes para serem experimentados a todo momento nas periferias, pelas periferias e com as periferias. É inegável, ao meu ver, que a sociedade civil tem contribuído com a transformação da realidade nas periferias, nos territórios que têm sido cada vez mais empobrecidos e negligenciados por políticas que não são tão efetivas no combate às desigualdades, mas para transformar esses territórios é necessário de novo. Acho que reconhecer essa potência que emerge das periferias, entendendo e reconhecendo as inteligências desses lugares e, para isso, é fundamental se conectar porque é o primeiro passo de fato na construção de alianças e parcerias fortes. A partir da perspectiva da Fundação de Setúbal, que vem atuando há mais de 15 anos também na articulação dos territórios, na prática a gente entende que é preciso criar canais de diálogos permanentes contextualizados com lideranças periféricas nesse movimento do fazer junto, do fazer com os territórios, sempre na construção do enfrentamento das desigualdades, mas também na busca pela garantia de direitos. Com a reafirmação de que esse território importa, que é fundamental reconhecer a especificidade de cada território para o enfrentamento das desigualdades e também na busca da garantia de direitos para a promoção de ações por fortalecimento de organizações sociais, redes, lideranças e também para soluções que possam de fato potencializar as narrativas e as vozes das periferias urbanas nas mais diferentes frentes pelo Brasil. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui, acho que a importância do Instituto surgindo nesse momento é sempre um cuidado numa atuação sempre articulada reconhecendo as especificidades das periferias, enfim, elas são plurais, são múltiplas e reconhecendo essa potência para que se possam surgir ações inovadoras, muito potentes que possam contribuir tanto para garantir direitos, mas também para ações que possam promover o desenvolvimento desses territórios a partir da garantia desses direitos. Muito bom, duas mensagens chaves aqui para mim, território importa e depois você complementa porque identidade importa, a especificidade de se encontrar e ter ali conhecido essa especificidade é importante. Agradeço demais sua fala aqui e acho que a experiência que você traz certamente vai ser útil para o time do Instituto que está nascendo com uma identidade tão clara e ao mesmo tempo tão diversa. A periferia de São Paulo é uma coisa e os desafios são muitos no Brasil inteiro onde a periferia e a favela é outra, mesma coisa se você vai para o norte ou o nordeste, então nós temos diversos tipos de sociedades fragilizadas e isso muda também, então território importa. Muito bom, quer falar? Estou te vendo aqui, pode falar. Eu só ia completar que acho que isso que a gente está falando aqui acho que é importante sempre ter que as periferias, as favelas, as quebradas elas são divergentes e convergentes, então estou aqui parafraseando meu amigo Tony Marlon que utiliza essa frase e eu acho ela muito potente e acho que ela é muito verdadeira para que a gente possa realmente entender as periferias e poder estar em sintonia com o contexto e com as realidades de cada lugar. Então quero deixar meu abraço aqui para o Lelo pelo convite para vocês, vida longa para o Instituto Direito e Periferia e conta com a gente nos próximos passos e para o futuro da instituição. Muito bem, gente, Guiné da Fundação Tite Setúbal, ele é o cara que forzera o fomento e está aqui dando essa palavra, esse incentivo no testemunho e caminhos, por que não? Eu vou convidar aqui, agora vou ficar presa na Juliana Borges porque usou uma palavra tão especial e de uma maneira muito própria, como eu disse, o Brasil de literal está cansativo e ela foi exatamente no sentido de buscar profundidade, camadas. Esse cara é um subversivo e eu falo que ele é um subversivo porque ele decidiu sair da zona de conforto dele, podia continuar fazendo a política social por meio do humor, por meio das plataformas com as quais ele já tinha intimidade, com o público com o qual ele já tinha intimidade. Eu presenciei a revolução que foi a chegada dele na Folha de São Paulo, na época, estava lá no quadro do jornal quando ele ingressou para ser colunista, passou a querer conversar com outro tipo de público, com outro tipo de ideia e se firmou como uma pessoa de posições bastante ousadas, arrojadas e está aqui ele agora para falar com a gente um pouco sobre a expectativa também, já estou vendo ele, Gregório do FIQ, Boa noite. Boa noite, Dani, muito obrigado pelo convite, por essa fala carinhosa aí, queria agradecer vocês todos por esse convite e também dar parabéns pela criação de um instituto tão fundamental como esse, eu não tenho muito a falar, não vou me alongar aqui que eu estou vendo só tem craques, nossa, quando estava passando aqui para o lado stalkeando vocês e só tem craque porra do direito e gente que trabalha que vê o direito como uma forma de gerar igualdade num país tão desigual e pô, muito feliz estar aqui e feliz com a criação desse instituto, quero lembrar vocês que tem um crowdfunding, um link aí, não um crowdfunding na verdade, é um, é uma vaquinha mesmo, não é? É um link aí para vocês doarem, todo mundo doar, vou divulgar também na internet, porque esse instituto precisa muito de grana, acho que para ele funcionar nas próximas décadas, quiçá séculos, a gente precisa muito mesmo, direito e periferia, que união fundamental, urgente nesse país, infelizmente, quase oxímora, direito e periferia, são palavras que infelizmente convivem pouco no Brasil de hoje, mas acho que esse instituto vai trabalhar e vai fazer com que conviva cada vez mais exibirem palavras sinônimas que saem um dia. Muito obrigado mesmo pelo, vou continuar assistindo aqui, vocês, e eu vim só dar boa sorte mesmo, dar desejar coragem e agradecer pela criação desse instituto, mas sobretudo dar parabéns, parabéns, acho que é a palavra primeira e fundamental, parabéns mesmo para vocês, que esse ano aí que venha, 2022, possa nos dar um país mais justo, que a gente finalmente comece a sair desse buraco que a gente se meteu e acho que os advogados e não só os juízes, os juristas têm um papel muito fundamental, tiveram um papel muito fundamental, vi que estava o Felipe Santa Cruz aí também, da OAB, a OAB teve um papel muito fundamental, mas não só, a Kenari, que também estava aí, que eu adoro também, os juízes tiveram um papel muito fundamental, justiça virou uma instituição que segurou, acho, muito, muito, muito do retrocesso que esse país podia ter sofrido, foi o judiciário, com todos os problemas que ele pode ter, ele foi, ele conseguiu frear muito, muito do avanço, mesmo do fascismo, vamos chamar assim, acho que cada um chama de um jeito, mas enfim, do avanço do retrocesso, parece inclusive um contrassenso, mas é isso que a gente viveu, é um avanço de retrocesso, é uma grande marcha ré, e acho que o nosso, acho que os nossos advogados, juristas, juízes, nossos promotores, nem, talvez, sem contar com a, com a PGR, é claro, que não dá nem para chamar de aquilo ali, enfim, o pós-general da república, né, fora ele, acho que muita gente trabalhou nesse país e continua trabalhando para que o direito continue sendo cumprido, assim, e que seja cada vez mais, na verdade, e avance para lugares em que ele não é, feito a periferia, de modo geral. Então, nossa, muito, muito obrigado pelo convite, parabéns, vou continuar ouvindo vocês aí, e obrigado por estar fincando esse pé na democracia e na defesa dos direitos, sobretudo, para os mais desfavorecidos, parabéns mesmo, estamos juntos, contem comigo. Um grande abraço, obrigado, Daniela, obrigado a todos vocês. Agradeço, Gregório, tocou em vários pontos, mas um eu considero central, além das ideias, precisa ter dinheiro para fazer funcionar, e tem uma campanha de arrecadação, é importante que se fale, agradeço a lembrança do Gregório, que trouxe aí para a gente, a gente vai seguir falando aqui, como o Gregório citou, a gente tem uma série de pessoas ainda para ouvir, e eu estou muito, muito, muito curiosa para ouvir a fala da Mafuane Odari, Integra, lidera uma ala importante de recursos humanos para a América Latina na rede social, no Facebook, e aí eu acho que são tantas as camadas da fala que essa fala pode trazer, em especial sobre o papel das redes, como talvez motora de direitos, e às vezes motora também de retrocessos, para ficar aí, avanço de retrocessos, para ficar na paradoxos, na tradição que expressa uma linha de entendimento sobre o nosso tempo. Quero ouvir, então, a Mafuane está conosco aqui, boa noite. Estou, estou aqui, Daniela, estou aqui, que honra estar aqui com você, que honra estar com a Juliana, com o Gregório, eu quero agradecer imensamente esse convite do Lelo, da Thaís, e dessa turma incrível que está construindo um processo tão, tão importante. Eu estava pensando, quando eu recebi o convite, que eu fiquei super feliz, eu estava lembrando que eu fiz uma pesquisa que olhava, eu sou da área de saúde, eu sou psicóloga, e eu estava olhando, eu estudei se a cor e o sexo dos médicos interferiam na relação médico-paciente, porque a gente tem dados que mostram o nível de desigualdade no sistema de saúde. Então, as mulheres negras são as que são menos tocadas pelos médicos, elas recebem 50% menos anestesia na hora do parto, elas, o fato delas serem menos tocadas acarreta no fato a gente acabou, estamos ainda no outubro rosa, embora as mulheres brancas tenham mais chances de ter câncer de mama, as mulheres negras são as que mais morrem, por quê? Porque como elas não são tocadas, o câncer não é detectado com a devida antecedência para conseguir curar. Então, quando elas chegam, a sobrevida é muito menor. Então, tem uma série de questões. E aí eu estava olhando que nos casos, a gente tem um sistema maravilhoso, que é o Sistema Único de Saúde, e quando você olha para os procedimentos mais complexos, você vai vendo como o sistema vai embranquecendo. Então, por exemplo, os homens brancos são o grupo populacional que mais recebe qualquer tipo de transplante, tudo isso no Sistema Único de Saúde. E aí, conversando com uma amiga que estuda Direito e Economia, ela disse, ela mostrou que o Brasil tem mais de 200 mil ações pelo Direito Constitucional à Saúde. É um Direito Constitucional, só que para você ter acesso a medicamentos raros, a tratamentos caros, você tem que entrar na Justiça. Aí você pergunta, onde estão essas 200 mil ações? Nos estados mais ricos, nas cidades mais ricas, nos bairros mais ricos. Alguma coisa está errada. Então, quando eu vejo um Instituto com essa envergadura, com essa importância de construir pontes, eu estava lembrando de um outro dado superimportante. Eu moro na Barra Funda, em São Paulo, e na minha região, eu fiz uma escolha de colocar os meus filhos na escola pública, porque a escola dos meus filhos não é boa para os meus filhos, ela tem que ser boa para todas as crianças. Então, é uma escolha política colocar na escola pública. A minha filha tem 4 anos, e o meu filho, agora ele está com 8, mas nós colocamos na creche pública. qual é a diferença do meu bairro para a grande maioria? Hoje, em média, no Brasil, a gente tem que esperar mais ou menos, são 500 dias. Hoje reduziu um pouco, a gente tem uma média maior, mas são mais ou menos 500 dias. Em São Paulo, a média de espera numa vaga, numa creche, é 260 dias, quase 270 dias. Quantos dias vocês acham que eu esperei? Nenhum. Eu tenho 4 creches públicas na região onde eu estou. Esse é o nível de desigualdade. Aí, o que você tem que fazer para conseguir uma vaga numa creche? Você tem que entrar com mandato de segurança. Quem sabe fazer mandato de segurança? Onde é que você busca? Você mesmo, Daniela, trouxe na sua fala que, assim, o nosso serviço público, quando a gente tem um sistema e a... tanto a promotoria quanto o sistema, o tribunal, quando você tem as pessoas que funcionam, a gente consegue transformar o sistema. O problema é que a gente não tem muitas pessoas dentro desse sistema para funcionar. Então, a gente tem um problema nesse processo e a gente não consegue porque a gente deveria aprender sobre direito desde que a gente aprendeu a ler. E não é esse o sistema que acontece. Então, a transformação que esse instituto pode fazer é tão importante, construir essa ponte é tão fundamental que eu, assim, eu estou aqui realmente em êxtase e muito emocionada com tudo isso que vocês estão fazendo. É um trabalho muito difícil e é um trabalho feito por pessoas e para pessoas. Eu tenho dito que uma das coisas mais importantes é pensar que a gente está dentro de uma pandemia e a gente vai viver um próximo processo que é decorrência de tudo isso que a gente está vivendo. e que se a gente não liderar a próxima revolução que, na minha opinião, é a revolução nas relações, a gente não vai conseguir mudar as formas. Então, eu estou aqui desde o começo, eu vi o ataque acontecendo, eu vi a forma de se posicionar e aí eu quero dizer para você, Lelo, que você não tem nada que pedir desculpa. Isso não é um processo seu, isso é um processo nosso. E eu fiquei muito feliz de ver como as pessoas se mobilizaram nesse processo porque é assim que a gente vence. É assim que a gente vence o ódio, construindo esses espaços de diálogo porque o diálogo não é uma disputa de tênis onde um ganha e outro perde. O diálogo é a construção de consensos e para que a gente leve a conversa para um próximo nível. É muito mais sobre criar possibilidades do que construir certezas. Essa é a proposta desse lugar. Então, eu fico super feliz porque quando a gente olha tudo que a gente está fazendo, toda a transformação que a gente está propondo e que vocês estão propondo e eu já me coloco nesse lugar, você falou sobre o papel, nós no Facebook, a gente tem uma missão que, enfim, é para isso que ela serve, para que a gente continue caminhando nesse sentido, que é dar o poder das pessoas construírem comunidades, é isso que a gente está dizendo. A comunidade, o poder da coletividade é incrível. Eu acredito que o futuro é humano e coletivo. Isso que vocês estão construindo é muito importante. E mais do que isso, a gente precisa aproximar o mundo. E para aproximar o mundo, a gente precisa aprender a dialogar, aprender a construir essa conversa, não entendendo que as opiniões que divergem do que a gente acredita, elas se tornam as nossas inimigas, mas elas nos ajudam a ver pontos de vista que a gente não está olhando. Porque no final de tudo, para mim, o trabalho que a gente faz, todo o trabalho, não importa se você faz um tipo de computador, se você é uma rede social, se você faz, se você cria conexões, é sobre e para pessoas. Todas as tecnologias, todos os produtos são sobre e para pessoas. Tudo o que a gente faz na vida, as nossas amizades, a construção da transformação que a gente acredita. Eu sou uma apaixonada pela transformação. Eu sou uma idealista literalmente desde que eu nasci. Eu venho de uma família de ativistas. Meu pai foi convidado para ir para o meio de uma guerra civil quando eu tinha dois anos de idade para reconstruir Angola no período de descolonização. E a minha mãe, que era pouco ativista, só que não, falou, já que você vai, eu vou também. E aí lá fomos nós, eu com dois anos, meu irmão com quatro meses para o meio de uma guerra. Assim eu fui formada, acreditando que cada um de nós tem a responsabilidade indelegável de mudar o mundo. E eu sou uma ativista consciente desde que eu tenho dez anos de idade, construindo o processo de transformação. Então, contem comigo. eu acredito no que vocês estão fazendo, eu acredito de verdade, porque é assim que a gente vai construir a nossa próxima transformação. E com todos esses parceiros que vocês trouxeram, o Guiné que estava aqui, maravilhoso, um super parceiro, faz um trabalho muito importante de construção de pontes. E tantas pessoas que estão aqui dentro dos seus territórios, das suas, contem comigo como uma apaixonada e uma protetora das pessoas. Eu acredito nas pessoas, e sempre farei o melhor e o meu melhor para garantir que as pessoas sempre tenham um espaço seguro de desenvolvimento, em que elas se sintam de fato incluídas, de fato estimuladas a aprender e a transformar. obrigada por tudo que vocês estão fazendo, só esse início já mostra a potência que vocês têm. Nossa, muito obrigada, eu agradeço aqui, mediadora, mas falo, tenho certeza que o time todo do Instituto que está nascendo ficou tocadíssimo, uma fala poderosa mesmo da Marcoane, conseguiu em pouquíssimo tempo abordar de maneira muito completa diferentes aspectos do que a gente está tentando transmitir aqui por meio dos nossos palestrantes e do time que está tocando o Instituto, a diferença do serviço público nos grandes centros e nas periferias, a posição política de colocar os filhos na escola pública já não garante para você o mesmo tratamento porque você ainda assim está em uma situação de privilégio involuntária e da disposição para a luta que ficou evidente, você é Odara, o nome foi feliz, a gente vai seguir aqui, eu vou trazer também um advogado para quem é operador do direito, dispensa apresentações, decidiu se tornar um incentivador de uma série de atividades inclusive do Bom Jornalismo, está com um prêmio para comentar, para apoiar e vem para cá também Valfrido Vardi, ele é o fundador, diretor do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Valfrido, prazer falar com você, prazer em recebê-lo aqui neste evento, dá para falar bastante sobre direitos, sobre saneamento de relações e eu também faço aqui um agradecimento em nome da categoria, você inclusive jurada do prêmio do Instituto esse ano. Valfrido, boa noite. Boa noite, Daniela, eu sou muito seu admirador, admirador do seu trabalho, do belíssimo jornalismo que você faz, onde quer que você esteja aí para nós do IRI, é uma honra ter você como membro do comitê que analisa os melhores trabalhos do jornalismo neste ano, nesta edição do Prêmio IRI de Jornalismo. Mas nós, evidentemente, não viemos aqui para falar do IRI, eu não vim aqui para falar do IRI, vim para falar do IDEP, o Instituto de Direito e Periferia, que começa as suas atividades com as falas brilhantes e emblemáticas, importantes, do ministro do STF, professor Ricardo Lewandowski, meu professor na Faculdade de Direito e é pessoa central na minha formação e na formação dos meus interesses intelectuais. E da Juliana Borges, com quem eu aprendi e venho aprendendo desde que li o seu livro sobre encarceramento em massa. São falas importantíssimas na inauguração de um instituto, Daniela, e os demais, todos os brilhantes que já falaram e antecederam e que nos acompanham na transmissão de hoje, um instituto fundamental, um instituto de direito em periferia, porque o direito não foi concebido, não foi pensado originalmente, para dar atenção às periferias. O direito não foi concebido para fazer justiça às periferias marginalizadas, o direito foi pensado para ser o direito dos patrícios. Para aqueles que não sabem, os patrícios eram as elites, compunham as elites romanas. A nossa memória mais antiga de direito remonta ao direito romano clássico, muito embora a gente volte num estudo etnográfico às civilizações ainda mais antigas. O direito não foi feito para os excluídos, não foi feito para incluir orientações sexuais diversas, não foi feito para incluir gênero, para incluir raça, ele foi feito para salvaguardar interesses das elites. E é por isso que é fundamental o ativismo, é por isso que é fundamental a organização da sociedade civil, a organização de grupos de pressão na sociedade civil para atuar sobre o legislador, sobre os governos, sobre os estados. Porque não é possível, é evidente que não é possível operar mudanças magníficas, mudanças importantes, mudanças acolhedoras e inclusivas sem o Estado. Mas o Estado não vai mover suas engrenagens pesadas se nós não fizermos pressão sobre o Estado, sobre os agentes de Estado, sobre as razões de Estado, se nós não instruirmos com o grito do povo, com os clamores do povo, o interesse do Estado. E é, portanto, sob essa lógica a lógica de um sistema de justiça que atende as elites, que serve para estabilizar trocas econômicas não raro ou com frequência trocas econômicas desiguais em favor do grande capital, é nesse contexto desse sistema de justiça que nós temos que atuar para alterar, para transformá-lo, para fazer transformação social, porque o direito é um instrumento bionívo. Ele aprende da sociedade e ele transforma a sociedade. Ele é uma via de duas mãos. Portanto, eu saúdo o Instituto de Direito e Periferia, os seus organizadores, o meu querido amigo Lelo, que eu conheci e que comigo esteve de mãos dadas em outras lutas. Na realidade, na mesma luta, a partir da consciência que me desperta, o livro da Juliana, é a partir do interesse pelo Estado que me despertaram as aulas do professor Ricardo Lewandowski, é a partir dessa tomada de consciência diária daqueles que sofrem porque não conseguem voltar às suas casas humildes nas periferias do Brasil inteiro, porque são massacrados pelo poder da polícia, porque são massacrados nos empregos de segunda, terceira e quarta categoria, precarizados, porque manejam motocicletas de maneira enlouquecida para alimentar a população e são mortos no trânsito, para pensar por essas pessoas e para essas pessoas que nascem uma iniciativa que o IRI, e agora eu posso falar do IRI, apoia e apoiará com todas as suas forças. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui com gente que eu admiro, gente que falou magnificamente antes de mim, diante da Daniela Lima, que eu mais uma vez admiro enormemente pelo trabalho, pela coragem, pelo que ela representa para o jornalismo brasileiro, um jornalismo que vem sendo atacado de maneira covarde nos últimos meses e anos e que já foi atacado na história desse país em períodos sombrios e que a gente precisa defender porque não há democracia sem jornalismo. Muito obrigado, essa é minha fala, é minha singela contribuição. Malfrido, eu que agradeço, agradeço, clarei meu nome, depois vou dar uma palavra com todos vocês que são muito generosos, de novo, ressalto o apoio do esporte ao jornalismo que é importante e a fala felicíssima que mostra o tamanho do desafio que vem por aí e que o Instituto Direito Periferia está abraçando na largada, que o nome já dá o tamanho da empreitada e assim que o Piano fala comigo eu falei nossa, que genial, luta, pedreira para subir, mas o pessoal tem bastante perna aqui pelo doutor Veno. Gente, a gente vai trazer ainda, depois eu tenho uma série de agradecimentos para fazer, mas a gente vai trazer ainda uma fala também de um advogado formado na USP também, provavelmente também foi aluno do ministro Ricardo Levandoves, que ele teve uma atuação muito forte num período bastante arrojado de políticas arrojadas do Ministério da Justiça, trabalhou lá com secretário e hoje é diretor para a América Latina da Open Society, a gente vai ouvir uma mensagem que o Pedro Abramovay deixou aqui para o lançamento do Instituto de Direito Periferia. Vamos lá. Olá, eu sou Pedro Abramovay, eu sou diretor para a América Latina e o Caribe da Open Society Foundations. Estou muito feliz com o convite de poder vir falar aqui nesse lançamento do Instituto de Direito e Periferia, que é uma iniciativa muito, muito importante. Eu lembrei muito de quando eu estava na faculdade do Centro Acadêmico Após de Agosto, a gente ia com vários estudantes, um ônibus cheio e ia para o Capão Redondo para conversar com as pessoas, ouvir as demandas jurídicas das pessoas do Capão Redondo e, a partir daí, tentar dar uma orientação jurídica. A partir desse projeto, a gente começou a perceber que a grande demanda que aparecia para aqueles moradores era a demanda sobre questão de direito urbanístico, de direito à moradia. E a gente se deu conta que esse era um tema que a gente não tinha nenhuma aula na faculdade sobre isso. Ou seja, o maior, e naquela época o Capão Redondo era considerado, isso nos anos 90, considerado o lugar mais violento do mundo. Ou seja, o lugar da periferia, da cidade onde a gente estava na faculdade de direito da Universidade de São Paulo, na periferia daquela cidade, um lugar tão marcado pela violência, pela desigualdade, a principal demanda jurídica daquela população, não tinha nenhum espaço de reflexão dentro da academia para que a gente pudesse pensar em como oferecer respostas para aquela pessoa. Desde aquele momento, para mim, ficou muito clara essa distância que existe entre o direito que é discutido na academia, entre o direito que é discutido muitas vezes nos tribunais, que é discutido por quem quer fazer uma atuação mesmo no Congresso, etc., e o direito que pode, de verdade, empoderar as comunidades nos lugares mais desfavorecidos, nas comunidades que sofrem os efeitos da desigualdade gigantesca do Brasil. Então, desde aquele momento, para mim, ficou muito claro que a gente precisa conseguir lidar com esse abismo que existe entre o direito que pode emancipar essas comunidades, que pode ajudar os mais vulneráveis a desfrutar dos sonhos e das promessas que a Constituição traz, e o direito que serve apenas para manter os mesmos de sempre, os donos do poder no seu lugar. Então, um instituto que seja um instituto de direito e periferia que reúna operadores do direito, advogados, que se proponham justamente a olhar e a construir um direito com essa perspectiva emancipadora, com essa perspectiva de lidar com o projeto que a Constituição de 88 traz, é algo que tem que ser saudado, apoiado, e que a gente espera, só posso dizer já, muito sucesso para todos envolvidos nessa empreitada e tenho certeza que isso vai tornar, quer dizer, que a existência de um instituto como esse, forte, com as pessoas que estão envolvidas, vai tornar o Brasil um país menos desigual e vai fazer do direito essa possibilidade, essa ferramenta de emancipação das pessoas mais vulneráveis. Muito legal, a ferramenta de emancipação, acho que todo mundo me ouviu. Gente, a gente cumpriu aqui o nosso cronograma, as falas, eu quero agradecer a cada um aqui, em nome do instituto que está nascendo, cada um que compartilha suas experiências, seu incentivo, o entusiasmo, os desafios, enfim, aqui durante essa conversa que a gente travou, aberto pelo ministro Ricardo Lewandowski, eu tenho uma série de agradecimentos, então fiquem aqui, além de, claro, todos os que compartilharam um pouco conosco, e eu deixo também esse agradecimento aí a todos os que falaram conosco, em nome da Juliana Bordes, que foi uma inspiração aqui para essa condução, agradecimento, Zalini Piotto, a Luana Bottini, Maria Carolina Chiarechini, perdão, Chiá, Querini, perfeito, ela é vice-presidente do Centro Acadêmico 22 de agosto, Antônio Lavareta, cientista político, Augusto de Arruda Botelho, advogado, Bob Fernandes, caríssimo colega, Álvaro Gonzaga, Beto Vance, Celos, Pedro Senano, Felipe de Paula, a Fened, que está aqui representada pelo Rodrigo Siqueira, o Dr. Flávio Tovique, Vidal Serrano, Leandro Raca, Roberto Picelli, o Manuel Carlos de Almeida Neto, também um abraço, Laura Caprilhone, saudosa, tenho muita saudade da convidência diária com a Laura, está no Jornalistas Livres, intrépida, imparável, Laura Caprilhone, não preciso, não tenho adjetivos para falar desta também, esta inquieta, e muito obrigada a ela, Mônica Verta, obrigada pela inquietude, você nos movimenta a todos, Marroane Udara, foi inspirador para mim, conhecer um pouco da sua história nesse pouco tempo, me tocou bastante, Instituto Salve Quebrada, Marlene Berger, um gigante, registra, é a parte importantíssima da história do Brasil, com um olhar muito atento, exatamente, e contra majoritário, genial, Dr. Roberto Podival, Theo Dias, e Kenarik Bujikian, Carlos, eu encerro por aqui, não sei se o Lelo quer fazer mais alguma palavra, quer fazer mais alguma manifestação, se não, eu quero agradecer muitíssimo o convite, além, claro, das gentilezas, porque todos são muito gentis, eu queria dizer que eu aprendi nesse evento hoje, é um prazer ver o nascimento do IDEP, Oxalá tenha não só sorte, sucesso, mas consequência, né, que é o que todos nós esperamos, se o Lelo não for voltar, eu já me despeço de vocês aqui, Lelo, quer dar um tchau? Eu quero, eu quero só fazer um último agradecimento, agradecer todo mundo que esteve presente, todos os convidados e convidadas, e mais que tudo, eu quero agradecer essa nossa mediadora, eu quero agradecer a Daniela Lima, que ela brilhantou e agigantou nossa noite, ela fez com que esse evento que simbolizava muito pra nós, pra vários coletivos que estão com a gente há muito tempo, ganhasse tamanho, a dimensão e a proporção, que ele merecia. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado por estar aqui com a gente, você, não tenho palavras, eu não consigo explicar a minha felicidade, a gratidão que a gente vai ter com você hoje e daqui pra frente, pra sempre, obrigado por essa noite, vai ficar marcada aqui na história do nosso Instituto. Obrigado, pessoal. O agradecimento é meu, a alegria é minha, a honra é minha, contem comigo também, a gente está aqui hoje e eu espero estar também ainda atuando bastante pra poder noticiar as consequências do trabalho de vocês, que eu tenho certeza os estudos, eles virão e serão pautáveis. Gente, muito boa noite, sextou então, hein, pra todo mundo. Até a próxima, Idepe, manda notícia, que eu gosto de notícia vocês todos Corbeth.